Música 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 Pois Deus vai para cantar Neste marco ao tão sagrado O Senhor é o Pai, glória ao Filho E excita o santo, amém Vem que você já o menino Na bacia de ver Glória ao Pai, glória ao Filho E excita o santo, amém Vem que você já o menino Na bacia de ver